Duque Bório Boas, maltinha, meus duques Sejam bem-vindos a mais um vídeo Mais uma reação Malta, já viram o que é que saiu? Fenix está a lançar cenas novas Passem no canal dele, malta Não vão perder nada com isso Aliás, vão ganhar muito a sério Eu ontem já ouvi um som do álbum Na live que fiz no canal Sem Stress TV Foi o primeiro som do álbum que ouvi Até rimou, malta Malta, chequem o canal dele, a sério E desde já, quero agradecer a um grande amigo meu Por ter partilhado comigo a sessão, que eu ainda não sabia O Nando Pio Um grande abraço para ti, obrigadão O Nando Pio foi um gajo que começou a rimar comigo Já há muitos anos atrás Um gajo ia para a casa dele e tal Mandava lá umas rimas e tudo Nando, espero que esteja tudo bem contigo Obrigado pela partilha Estamos juntos, é nóis E maltinha, bora lá, Fenix Um gajo já sabe o que é que vem daqui Bem real talk Bem, sei lá Bem verdade nu e crua, de certeza Não há cá merdas com o Fenix Por isso, malta Bora lá ouvir Maltinha, estamos quase nos 2 mil subscritores Obrigado a toda a gente ter apoiado Vocês são do caralho mesmo Obrigadão Siga lá o que interessa Estamos aqui para isso Fenix Agora não sei se vou dizer 12pm 12pm Pá, não sei Mas está aqui, malta Bora lá ouvir Dizem Ao meio-dia, fico à minha espera no aeroporto Hoje é o último dia da minha vida de thug Ao meio-dia, fico à minha espera no aeroporto Hoje é o último dia da minha vida de thug Se eu não parar agora não paro, mas não vou ficar à espera que eles venham atrás Quero paz Grande beat, malta E a minha fé E a minha fé E a minha fé Eu estou bancando e estive o ano todo no tráfico Juntei a grana que é para viver num palácio Uma casa com mais espaço, terraço E se souber gerir a guitarra vou estar salvo Só quero o amor da minha fé, my gang Ter a casa com pichina, damn Comprar o UBM E ter aquela vida ausente E pôr os putos numa escola privada E não há nada que me faça mais happy Essa felicidade é única Mas se eu tenho a grana e garanto Que os meus nessa vida vão dançar minha música Já fiz tanta pesada E graças a Deus hoje tenho o que eu queria E a pala da guita suja Tenho viagem marcada para nós ao meio-dia Nem sei como dizer que quero sair Para uma vida honesta agora quero-me assumir Minha vida está f***ed up Cansei de dar papo Eu já não sou uma f***e Eu que posso ouvir a fugir Não me serve de nada até para que se não gasto Parece que o people está à espera do meu desastre E quando digo chega-se a f*** dessa bodega Os niggas trancam a cara tipo que arrasta E se eles querem que eu fique É porque não existe respeito É porque aquilo que eu digo não conta Arrepia, malta Estar longe de peste Querem mais um que a frica Como se a minha vida fosse o Matrix O mais f***edido nessa vida é não saber parar Isso não é f***e Vou pôr os pontos no exijo Quero estar focado na fam Da street life cansei-me Estou fora do game Já não faço parte do gang E deixo o meu espaço para alguém que queira ser O que eu fui quando eu estava na desgraça Ficamos por aqui no coração fica aliança É verdade sempre tiveram para mim E o que fizeram por mim são atitudes com um gajo à braça Mas não me incluam nas vossas pés Seguir o meu caminho não é estupidez E acreditei que é a última vez Que vou fazer esta pesada e vou tirar dos pés Se achou o que Deus quiser Mas vou fazer essa missão por vocês Hoje eu quero viver Já não sou criança tenho 36 anos E tenho planos com a Maria E se me der um vibe acaba em pancadaria E não confundam foi a minha liberdade Que arrisquei o meu ponto cada dia Grande trabalho malta Grande trabalho Se eu não parar agora eu não paro Mas Quero paz E a minha fé Era 9 da manhã Paramos em frente da Urives Saímos do carro agressivos Com um shot na mão e adesivo Ouço uma rachada de tiros Sinto fraqueza e caio Penso na minha Maria e desmaio Se eu não parar agora eu não paro Não vou ficar à espera que eles venham atrás Eu quero paz E a minha fé 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 Malta Foda-se Malta, é assim Antes de mais Passem já no canal dele FenixRDC Passem já no canal dele do Youtube Subscrevam o canal Deixem o vosso like Deixem o vosso comentário a apoiar Malta Dos melhores sons da Tuga Que eu ouvi nos últimos tempos Sem exagerar, malta Dos melhores sons, dos melhores trabalhos Dos melhores vídeos Que passaram aqui pelo menos no canal Que eu tenho ouvido na Tuga no momento Bem, este gajo merece muito Mas muito mais reconhecimento Este IRK Tem um timing, ontem ligou-me no vídeo Hoje outra vez no vídeo Foda-se Tem-se um timing, rapaz Maltinha, o beat Só o beat arrepia A letra faz tremer Faz, eu nem sei O vídeo Vai reforçar Traz uma força enorme Ao trabalho Está ouvido altamente Deixem-me saber de quem é que é Produção capo Isto é do beat Video 93 studios Maltinha Foda-se Big up para vocês Do vídeo Pessoal do vídeo Está mesmo grande vídeo Dos melhores vídeos que vi Não é um vídeo à toa Como muita gente faz É um vídeo com sentido De acordo com a música Está altamente Grande props para o Fenix Está aí com um trabalho na rua De outro mundo mesmo Está noutro nível, malta Muita gente pode não curtir Muita gente pode Pode não concordar com isto Que eu estou a dizer Mas o gajo está noutro nível Está Está a partir Está a partir tudo, malta Mais um grande som Um grande som Mas grande, grande som Não, mais uma vez Obrigado pela partilha Comigo Estamos juntos Já sabes Maltinha Obrigado por tudo Já sabem Passem no canal do Fenix Deixem lá o vosso comentário A apoiar Subscrevam o canal Deixem o vosso like Se curtiram este vídeo Deixem também aí o vosso like Subscrevam o canal Estamos quase nos 2 mil Subscritores Inscritos Whatever Maltinha Passem no meu Facebook, Instagram e Twitter Facebook e Instagram Estão a par de tudo Malta Muito obrigado Estamos juntos E encontramos-nos num próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau